Olá, eu sou a professora Patrícia Dreyer, professora aqui no Grão AB das disciplinas de Direito do Consumidor e Direito da Criança e do Adolescente. E hoje eu vim trazendo uma dica de Direito da Criança e do Adolescente dentro de um dos temas mais cobrados na nossa prova, que é o tema da adoção. Em verdade, do tema da guarda, tutela e adoção. A primeira coisa que a gente precisa compreender é que guarda, tutela e adoção são formas de colocação em uma família substituta da natural. A família natural é aquela formada pelo núcleo mais próximo que a gente pode ter, os pais e os filhos. Independentemente de sermos só a mãe e os filhos, ou o pai e os filhos, ou os irmãos entre si, mas essa é a nossa família natural. E aí nós podemos ter a colocação em família substituta, como eu dizia a você, por meio da guarda, da tutela e da adoção. Na guarda, os pais mantêm o poder familiar. Inclusive, pode ficar definido que os pais terão de pagar alimentos ao seu filho, poderão estabelecer um regime de convivência, mas para o cotidiano da vida desse menor, especialmente para assistência material, moral e educacional, o menor ficará sob os cuidados do guardião. Já na tutela, nós vamos ter a perda ou pelo menos a suspensão do poder familiar. E a prova vai te dar muita interdisciplinariedade, de maneira que as hipóteses de perda do poder familiar estão lá no Código Civil, nos artigos 1635 e 1638 do Código Civil. De sorte que, se os pais perdem o poder familiar, seja pela morte ou por decisão judicial, alguém precisa cuidar do menor. Então, nós vamos nomear um tutor. Lembrando que essa nomeação será judicial. Mesmo que os pais tenham deixado isso eventualmente estabelecido num testamento ou numa escritura pública, a gente vai precisar dessa confirmação em juízo. Já a adoção é uma forma de rompimento dos vínculos familiares com a família originária. Permanecem, então, somente as hipóteses, obviamente, de vínculo genético. Então, dois irmãos biológicos que são adotados por famílias diferentes, não são mais irmãos do parentesco civil, mas óbvio que são irmãos biológicos e não podem se casar ou constituir união estável. Um ponto importante para a prova da UAB, independentemente da jurisprudência do STJ, é que para a adoção, o adotante deverá contar com pelo menos 16 anos a mais que o adotado. Também, para a prova da UAB, segundo o ECA, irmãos não adotam seus irmãos, avós não adotam seus netos, especialmente porque já estamos aí no vínculo da família. Um ponto importante também é que é possível uma adoção unilateral sem que o adotante unilateral esteja inscrito ou cadastrado no Sistema Nacional de Adoção. Isso se dá nos casos em que já havia uma convivência familiar que justifique a adoção unilateral, conforme o artigo 50, parágrafo 13 do ECA, naquelas hipóteses, por exemplo, em que um padrasto desenvolve um amor tal pelo seu enteado, que o que nós vemos ali já não é mais uma relação de padrasto e enteado, mas uma relação de pai e filho a permitir a adoção unilateral. Outro ponto importante é que no caso da adoção, a prioridade é que a adoção seja nacional. Mas se tivermos de fazer uma adoção internacional, terão prioridade os brasileiros domiciliados fora do país. Também terão prioridade aqueles adotantes que quiserem adotar grupos de irmãos, para que nós mantenhamos assim os vínculos familiares. Gostou dessa dica? Deixa o seu like, deixa o seu like e se inscreve no nosso canal para participar da melhor e maior plataforma que prepara você para o exame de ordem.